Em que posso te ajudar? Então doutora, eu tô com um problema sério quando eu vou dormir. Toda vez que eu deito na cama, eu fico achando que tem alguém debaixo da cama. Aí eu olho debaixo da cama e não tem ninguém. Aí eu deito de novo, dá de novo ansiedade, aquela aflição, eu acho que tem alguém debaixo da cama. E assim vai a noite inteirinha e eu não durmo. Aí no outro dia eu não consigo fazer nada. Isso é muito comum. Muito comum mesmo. Mas vem cá, você já tentou dormir embaixo da cama? Foi a primeira coisa que eu tentei, eu fui dormir debaixo da cama. Falei, agora não tem como ter alguém debaixo da cama. Só que aí eu ficava pensando que tinha alguém em cima. Aí eu ia pra cima e ficava com medo de ter alguém debaixo da cama. Então não resolveu nada. É, o seu caso é um pouco mais grave, viu? A gente vai ter que dar uma solução aí radical. Eu tenho um tratamento que ele é ótimo pra esse tipo de caso. Mas ele é um pouquinho pesado. E quanto vai custar isso aí pra mim, doutora? É, ele custa 800 reais. Mas é tira e queda. Resolve mesmo? Resolve com certeza. É muito puxado pra mim, doutora. Eu vou ver se eu conseguir esse dinheiro. Se eu conseguir, eu volto aqui pra gente fazer esse tratamento então. Ó, mas pensa direito porque o seu caso é grave. E esse tratamento é o único que vai resolver o seu problema. Então tá bom, doutora. Eu vou tentar providenciar o dinheiro e volto aqui. Aí eu aguardo, então. Tá bom? Obrigado, doutora. Por nada. Alô? Boa tarde. Nesse número eu falo com o senhor Cláudio? É ele mesmo. Quem é que tá falando? Oi, seu Cláudio. Aqui é a doutora Marcela. O senhor ficou de retornar, não retornou? Eu fiquei muito preocupada com o seu caso. Seu caso é muito grave. Aí eu queria ver se o senhor pode marcar uma consulta de retorno pra gente resolver isso. Ah, lembrei que é. Não, não precisa mais não. Se eu já resolvi, um amigo meu que faz residência, deu jeito por 10 reais nesse caso. 10 reais? Bom, mas pelo menos é médico, né? Não, doutora. Ele não é médico, não. Ele é pedreiro, ele faz prédio, residência. A gente tava ali tomando uma cervejinha, final de semana, contei meu problema pra ele. Ele falou que era muito simples de resolver. Não, pera aí. Tem alguma coisa errada. Como que um pedreiro resolveu por 10 reais o seu caso, que é gravíssimo? Ué, doutora. Simples demais. Ele foi lá em casa e cortou os pés da cama. Pronto. O problema é resolvido. É... 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 Isso. É... Tchau.